A censura avança no Brasil e parlamentares precisam agir antes que seja tarde demais. E o deputado fala que a chapa vai esquentar, após receber uma denúncia gravíssima no caso Felipe Martins. Aliás, tem muito mais do que isso, que ainda vai ser dito, de policiais federais que, em conluio aí, com todo um sistema acusatório e de investigação e de execução penal concentrado nas mãos de uma única pessoa. E democratas buscam derrubar Trump, usando aí as velhas ferramentas antidemocráticas. Mentira e censura. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A política do Hulk está destruindo uma cultura mundo afora e as consequências para a economia são devastadoras. Criando bolhas e sob o comando de fanáticos, a percepção do certo e errado foi completamente alterada. E quando essa força chegou no seio da justiça, tudo descambou. Hoje o mundo passa por uma insegurança jurídica nunca vista na história. Pessoas sensíveis criam fantasmas e a relatividade do tudo martela causas sem sentido. E no Brasil, a agenda progressista ganhou ainda mais poder. Houve vários casos emblemáticos, verdadeiras aberrações. Foi publicado pela Gazeta do Povo. TSE ordenou banimento do perfil de Flávio Gordon no X por questionamento a Unas. Em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral ordenou que a rede social banisse o perfil do antropólogo, escritor e colunista da Gazeta do Povo. E ninguém iria descobrir isso porque estava em sigilo. A ordem de remoção definitiva e imediata do perfil de Flávio Gordon veio à tona pelos arquivos do Twitter. O Twitter estava nos anexos com o pedido de banimento da conta. E como o pedido estava vinculado ao canivete suíço de Moraes, na verdade, aos inquéritos de Alexandre de Moraes, caiu no bojo dos arquivos do Twitter. E, pasmem, Flávio Gordon teve seu pedido de banimento por ter citado o jornal New York Times. Na Gazeta, podemos ler. No documento com a ordem para banimento do perfil, o tribunal anexou publicações em que Gordon critica a atuação do TSE e reproduz uma frase publicada em editorial do jornal New York Times, em 2009. E outra frase dita por uma professora de direito da Wakers University, nos Estados Unidos. As duas citações criticam o sistema eletrônico de votação. Por seu caráter genérico, o texto da decisão é assustador. Na prática, ele impede que qualquer um fale sobre urnas eletrônicas. A divulgação consciente e deliberada de informações falsas sobre a atuação da justiça eleitoral ou das autoridades ou servidores que a compõem, atribuindo-lhes, direta ou indiretamente, comportamento fraudulento ou ilícito, implica na promoção da desordem informativa. É evidente que as postagens dos perfis detectados possuem potencial para tumultuar o processo eleitoral, na medida em que, explicita ou implicitamente, incentivam comportamentos ilegais e beligerantes, atraindo, como consequência, a possibilidade de altercações ou episódios potencialmente violentos. É, isso foi uma censura à la Maduro. Na verdade, muitas ações vindas de nossas cortes estão mostrando semelhanças perturbadoras com as cortes da Venezuela. Democracia não é voto, é convencimento. Maduro fala que tem voto, mas não convence ninguém. Lá, ninguém pode questionar a corte e sua decisão eleitoral. E parece que aqui também não. Quando as instituições, por falta de convencimento, apelam usando o poder do Estado para impor suas determinações de ideias, a democracia já não existe. E temos apenas a ponta do iceberg, graças a Elon Musk, que comprou a briga. Entretanto, a extensão dessa censura deve ser gigantesca. No dia de ontem, o influenciador Ed Raposo informou que sua conta no YouTube foi banida em território nacional. Segundo ele, outras contas poderão cair. E ele não recebeu nenhuma notificação. O advogado, constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, André Marsiglia, escreveu um artigo no Poder 360, intitulado No X, seu texto complementar assusta muito. Em meu artigo dessa semana para o Poder 360, conto que o pior da censura ainda está por vir. Quando o STF se cansar de prender as senhoras de idade do dia 8 de janeiro e de investigar todo mundo em seus inquéritos, já estaremos perdidos. Jovens que se tornaram intelectualmente ativos nos últimos cinco anos acreditarão que é dessa forma que se faz justiça. Que democracia é isso. Que é normal o corte ter competência para qualquer coisa. Natural depredação de patrimônio ser golpe de Estado. Que ministros palpitarem na vida do país faz parte do jogo. Políticos terem imunidade só para falar bem de governantes e juízes é o caminho certo. Censura higieniza o debate. Liberdade de expressão é um perigo. E ser de direita é extremismo. Quando houver o recuo do estilingue do STF, o estrago estará feito. Os jovens, como é natural, preferirão lidar com a realidade prática de seu tempo. Antes de lidar com a memória do nosso. Sem que vejam, sintam, notem. Tudo de bizarro, autoritário e sensório estará normalizado. O deputado Marcelo Van Raten esteve com Felipe Martins. E afirmou que o caso que levou a sua prisão é muito, mas muito cabeludo. Ele cita a jornalista Mary O'Gray, do Wall Street Journal. Ele sugere a possibilidade de que alguém tenha simulado uma entrada nos Estados Unidos para incriminar Felipe Martins. Em suas palavras, a chapa vai esquentar. Felipe Martins, que por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também ditador Alexandre de Moraes, esteve preso por seis meses sem nenhuma fundamentação aqui no Paraná. E mesmo assim, mesmo a Procuradoria-Geral da República, no primeiro momento, reconhecendo essas provas e pedindo a sua soltura, Alexandre de Moraes não o soltou no primeiro momento, pediu novas diligências. Depois a Procuradoria reviu a sua posição. E agora, seis meses depois, ele está solto e comprovadamente não saiu do país. Assim é um absurdo total. Então, isso eu queria dizer em primeiro lugar para todos que estão acompanhando, que são muitos os presos políticos hoje no Brasil, muitos os perseguidos, cada um reage de uma forma diferente. Muita gente sofrendo, angustiada, mas também absurdos o que aconteceu de perseguição de petistas, de pessoas que supostamente deveriam agir como funcionários públicos, tratando todos com isonomia. Perseguições da própria Polícia Federal ou de alguns policiais federais. Mas, enfim, coisas que ainda vêm. Apesar de tudo isso, manteve a serenidade, a tranquilidade e ouvi mais sobre o que aconteceu e sobre o que vai precisar também acontecer daqui para frente para responsabilizar os irresponsáveis. Porque, para começar, a Polícia Federal fez um trabalho absolutamente reprovável e irresponsável. Eu nem vou avançar na minha adjetivação aqui, porque foi além de lamentável, de irresponsável, inconsequente, ou os policiais federais que servem como capangas do ditador Alexandre de Moraes, a começar pelo delegado Fábio Alvarez Chor, que é, assim, orconcurno, que ele está fazendo como testa de ferro do Alexandre de Moraes. A vergonha, realmente, a postura desse delegado federal. Isso tudo que aconteceu e que as coisas que já estão públicas são claras. Por exemplo, uma matéria, inclusive, no Wall Street Journal, da Mary O'Grady, demonstra que houve fraude no registro de entrada dele nos Estados Unidos, que não aconteceu essa entrada. Houve fraude lá nos Estados Unidos. Alguma coisa aconteceu que vai precisar ser esclarecida. Na utilização, inclusive, de informações pessoais dele, sem que ele tivesse dado nenhuma anuência para isso, simulando uma entrada nos Estados Unidos. Então, tem muita coisa aí que vai aparecer ainda. O rei está absolutamente nu, o ditador, e cada vez vai cair mais no descrédito, inclusive, dos seus pares. Porque este caso, Felipe Martins, é o mais emblemático. Aliás, tantos são emblemáticos, tem tanta coisa errada acontecendo de todos os lados. É simplesmente absurdo. Agora, esse caso é emblemático porque envolve, inclusive, autoridades internacionais. Aliás, a CPI do abuso de autoridade já está protocolada na Câmara. A gente vai continuar cobrando que ela seja instalada. Ela é terceira na fila, mas pode funcionar até cinco ao mesmo tempo. Eu sei que estão em período de campanha eleitoral, mas não tem nada mais importante para a Câmara resolver nesse momento do que isso. Aliás, tem muito mais do que isso, que ainda vai ser dito, de policiais federais que, em conluio aí, com todo um sistema acusatório e de investigação e de execução penal concentrado nas mãos de uma única pessoa. É interessante perceber que há aqueles na imprensa que querem investigação, do que aconteceu, querem a verdade. E, lamentavelmente, há aqueles que estão colaborando com tudo isso. E isso também vai ficar absolutamente claro. Aliás, muitas coisas já estão claras. Há uma colaboração infeliz, lamentável, inclusive criminosa, de certas figuras do meio midiático e jornalístico brasileiro, que permitiram que nós chegássemos a essa infeliz e completamente lamentável situação. Bom, esses democratas de fachada não escondem que jogam sujo. O Russiangate mostrou até onde eles estão dispostos para mentir para chegar ao poder. No dia de ontem, Musk convidou Trump para uma entrevista. Os democratas europeus foram os primeiros a agirem pedindo censura imediata. O advogado e escritor Emmanuel Rincon, que nasceu na Venezuela e conhece muito bem o que é uma ditadura, afirmou. A União Europeia acaba de ameaçar Elon Musk pela sua entrevista no X com Donald Trump, garantindo que, se mencionarem algo que considerem negativo, isso poderá ser adicionado ao processo judicial da União contra eles. A entrevista teve um atraso, pois o servidor sofreu um ataque hacker de sobrecarga, DDOS. Elon Musk afirmou que o ataque era uma indicação clara de que a oposição faria tudo para calar Trump. Na entrevista, eles também falaram do atentado. Musk achou particularmente interessante como Thomas Crocker escolheu o local mais óbvio para uma tentativa de assassinato. E mesmo assim, ninguém agiu para impedi-lo. Eles concordaram que foi um verdadeiro milagre. Apenas um segundo e um simples virar de cabeça mudou a história. Musk afirmou a Trump que refletiu sobre como aquele dia aprofundou sua crença em Deus. Na sequência, Musk emitiu um terrível alerta sobre o futuro da América. Não tenho certeza se teremos um país se as fronteiras abertas persistirem por mais quatro anos. Trump enfatizou que, se Kamala assumir o cargo, isso levará de 50 a 60 milhões de pessoas a entrarem no país vindas de todo o mundo. Em contrapartida, ele defendeu a liberdade de opinião, menos Estado e sua nociva intervenção na vida do povo americano. Por fim, Musk abordou a questão da censura, criticando o comissário europeu, Cheryl Bratton, por sua tentativa de censurar a entrevista. Kamala também bateu na estranha tecla de que deixar Musk falar é um ataque à democracia. Musk, com certeza, estenderia o mesmo tapete para Kamala. Porém, ela nunca aceitaria. Kamala é uma estátua de cera moldada pelos progressistas, e ela só atua em ambientes amigáveis onde não pode ser contestada. É, a cada dia, está mais claro quem são os verdadeiros democratas e os fascistas nessa história. Por isso termino esse vídeo com uma célebre frase de Winston Churchill. O fascismo é a mentira de que a força faz o certo.